E as crônicas noturnas do cotidiano revelam o olhar sobre o dia a dia, com leveza e alegria. A participação carinhosa da jornalista Giovanni Leonardi no Jornal da Vida. Amigos meus, está chegando a hora em que a tristeza aproveita para entrar. Toquinho, cantor e compositor. É isto. Tem uma amiga que mora no fim do mundo. Não tem jeito de ir de carro, de trem nem de barco. De avião nem pensar. Estrada tem, mas fica longe de tudo. Sem asfalto. Ainda bem que agora tem internet e dá para conversar e ver. Não é todo dia. Tem dia que a internet está muito ruim. Amizade não tem tempo e nem lugar. Não depende do convívio diário e sim da profundidade causada na alma. Sem preço. Só preço. É sempre importante lembrar que a amizade antiga existe basicamente na memória do coração. Tanto é que se recorda de detalhes tão antigos que até parece que aconteceu hoje de manhã. Amizade assim nunca é versão. Vale mais o original. Amizade boa só tem futuro no passado porque é presente e permanente. Faz o paraíso ter espaço na terra com lembranças sustentadas na oração de gratidão, fé e esperança. Amizade que mora no fim do mundo na verdade insiste em residir no lugar mais secreto do próprio coração. Giovana Leonardo para a Rede Vida, juntos para olhar além, é isto.